Eu vou te dar um presente, que o Mal comprou, um bichinho de maçã e cenoura, porque você tá fazendo dois aninhos hoje. É. É de café da manhã? Eu vou te dar de café da manhã, porque faz tanto tempo que você tá querendo aquele seu delício, que acabou. Então, eu vou te dar agora o presente de aniversário de dois aninhos. Fubi, 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 fubi! Olha, olha, olha. Ele já tá em cima do bifinho. Ele sentadinho. Oh! Que lindo! Oh, meu Deus! E o rabo para o santo e... Oh, coisa mais linda! Ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz. Oh! Um! Um! Um!